Olá, como é que vai? Tudo bem? Daniel Pereira aqui, Daniel Pereira coach, Daniel Pereira treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas em concurso público. Ainda dentro do âmbito de insights sacadas para quem vai fazer concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, escrevente técnico 2017, quero trazer uma dica de revisão ainda, sobre revisão, lembrando o seguinte, que na última vez falei em palavras-chave, uma série de coisas que são importantíssimas para que você revise a matéria. A revisão não é estudar de novo, longe disso. Revisão é uma nova visão sobre os fatos, fatos esses que já estão na sua memória, basta que você busque lá a sequência, aquele material que já está estocado lá. Hoje quero falar de um outro tipo de revisão que eu prego muito e quem sabe, quem me conhece bem, sabe que eu tenho um método, o tripé do bom estudante. Para curiosidade, eu só dou uma olhada aqui embaixo, na descrição do vídeo, onde, no caso de revisão, eu advogo as tais palavras-chave, que já falei em um outro vídeo, e também, hoje eu vou dizer, que também advogo, que também bato muito na tecla dos flashcards, que são esses. Eu utilizo os flashcards como bons elementos de revisão. O que é flashcards e como é que eles funcionam? Flashcards foram criados, me parece que na década de 70 ainda, ou não, não lembro bem exatamente, mas me parece que na década de 70, onde as pessoas se utilizavam do flashcard para aprender uma língua estrangeira. Então, o sujeito estava interessado em aprender inglês, utilizava o flashcard. E o que é o flashcard? Flashcards são cartões, pequenos cartões, tipo os de baralho, sabe? Cartões onde você coloca na frente dele as perguntas e atrás do verso as respostas. Então, você faz uns 30 flashcards sobre a questão que você está estudando, sobre o tema que você está estudando, senta ali no sofá bem tranquilo e começa a decorar a sequência. O que é essa pergunta? O que é esse verso? E assim vai, faz os 30. Depois volta, vendo as respostas e tentando adivinhar as perguntas. Depois volta, tentando adivinhar as respostas através das perguntas. E assim sucessivamente, vai, volta, vai e volta. Garanto para você que em 30 minutos você vai decorar. Decorar essa sequência, vai memorizar essa sequência. E isso serve para o nosso concurso do TJ de São Paulo, onde a memorização da lei, lei seca, portanto, é fundamental como revisão, como método de revisão geral. Legal? Curtiu? Bacana! Outra coisa importantíssima também que quero falar para você é que tem já no mercado um aplicativo gratuito chamado Anki, A-N-K-I. Joga no Google que você vai encontrar. Onde ele, de forma automatizada, já deixa isso mais ou menos pronto para você. Dê uma olhada, A-N-K-I. Tenho certeza que você vai gostar. Isto é um modo muito eficaz de você fazer uma boa revisão. Legal? Curtiu? Tem curtido aqui o meu canal? Então, deixa aí ficar. Dê uma olhada na descrição do link e me ajude a propagar essa mensagem. Me coloque aí nas suas redes sociais. Vou ficar imensamente agradecido. Também dizendo, se você quiser, deixa aqui recados para mim. Deixa perguntas. Tem como você me encontrar. Vou ficar muito agradecido. Primeiro, pela sua visita. Segundo, por poder responder o seu questionamento. Outra coisa, aqui do lado da Deusa Tênis. A Deusa Tênis é essa aqui. Em cima da Deusa Tênis, aqui, vai aparecer a minha figura. Então, clique aqui, subscreva o meu canal, aqui mais ou menos. Subscreva o meu canal para você acompanhar e ter notícias frescas de tudo o que eu faço por aqui. De todos os insights e dicas que eu coloco neste canal. Tá ok? Aqui, aqui. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.